Espera aí. Leandro, qual é o seu nome todo? Leandro. Leandro de quê? Leandro Silva. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Vamos lá, mais um. Obrigado. 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 A gente pediu para ele fazer o vovó da Ema, que era em Maceió, e ele está fazendo. Isso é arte. Tem mais assim, olha. Tem mais assim, né? Tem mais ainda, né? E agora, para descer lá agora, dá mais. Está ótimo. Está ótimo. Aí, Leandro, é mais aqui assim, viu, porque isso é a coisa. E aí, Leandro, é mais aqui. Parabéns, Leandro. Obrigadão. Obrigado. Leandro Silva. Isso.